e aí pessoal tudo bem bem-vindos ao nosso canal animal tv a essa live de dia dos namorados então hoje nós vamos falar bastante do relacionamento dos animais a paquera dos bichos como que acontece já tem muitas perguntas aí mandem escrevam aqui no chat se tá tá bom microfone está tudo certinho que a gente não pôs o microfone pois pois tá meio longinho ali tá só coloca está legal dá para ouvir bem beleza vai ser um bate-papo bem legal nessa tarde fria aqui em São Paulo não sei como tá por aí vocês vão falando isso também aliás eu nadei hoje de manhã na competição e nossa congelante tá muito frio muito muito bem mais frio fora da piscina do que dentro vamos lá pessoal dando lá eu acho que tá dando para ouvir vamos falar quem já tá aqui se identificando pelo chat deixa eu ver aqui eu só falou que tá bom de som não falaram que tá bom ainda que ninguém tá ouvindo nada onde que veio aqui aí olá acho que sim legal né Carlos pois olá tudo bem Carlos aí do Piauí tudo bem de Teresina o Juan pois aqui também Juan Lima beleza Juan tudo bom Juan tudo bom Simão Costa tá aqui já tem algumas perguntas Solange Jair Cardoso boa tarde a todos ótimo domingo ótimo domingo Jair Magda Simão Costa faz vídeo dos basiliscos vou fazer já fiz vários lagartos né fazer de basilisco também José Filho João Correia vamos lá João Pedro Oliveira opa eu vi aí um dos pinguins já já vamos começar então com algumas perguntas ó Búzios Rio de Janeiro ligado na live lugar maravilhoso hein legal João Batista Brutos marinheiro branco Búzios no Rio de Janeiro tá frio hein Búzios tá aqui ó passou peraí perdi João Batista manda um salve para Forquilha no Ceará um grande abraço aí para Forquilha João para você toda a sua família e para o lindo estado do Ceará que eu conheço uma parte ali das praias maravilhosas Barreiras Bahia Barreiras Cadê é o Neocione Macedo é isso? Barreiras Bahia não conheço mas estado da Bahia é lindo também eu conheço só no sul do estado a One Tree Works tá aqui com a gente de novo salve para o André do Rio Grande do Norte grande abraço valeu vamos lá sugestão de vídeo aqui Davi Riso o Carlos tá mandando parabéns aqui pra gente valeu Carlão um abraço obrigada Sônia Maria dando um salve os Silas de Belo Horizonte que legal ah sabe que eu tenho a gente fala pra vocês tem um menininho que é muito meu fã aí de BH a gente se encontrou lá em Valinhos né na sorveteria depois a gente marcou né com a família foi muito legal viu eu tô a gente tá marcando de ir pra BH né vamos a gente precisa conhecer alô muitos lugares fazer um tour por todos esses lugares retiro Holândia Bahia outro da Bahia a gente vai também lá no Ramon Lucivão Fernandes um abraço aqui pra Confresa Mato Grosso um abraço pra vocês abração pra todo mundo Mato Grosso ó o Pedro pois aqui se a gente mora anterior de São Paulo não Pedro seguinte ainda não ainda não durante a pandemia assim é porque a gente tem uma casa de campo vamos dizer lá em Valinhos que é uma cidade perto de Campinas pra quem não conhece é na região de Campinas e é num lugar sim de mata é um condomínio com bastante vegetação lagos tal é um lugar muito gostoso que a gente ama o objetivo é morar lá um dia mas por enquanto a gente mora em Santo André no ABC na Grande São Paulo eu nasci aqui eu trouxe a Raquel de São Paulo pra cá de quando a gente casou então a gente tá morando aqui em Santo André trabalho aqui trouxe os trapinhos então a gente vai é a gente vai revezando entre entre Santo André e Valinhos tá bom ó o João Pedro falou o casal mais lindo vocês dois obrigada obrigada só seus olhos só aquele negócio vamos lá então primeiro eu vi uma de pinguim faz do pinguim que o Diogo já mandou logo quando a gente divulgou cadê o Diogo? o Diogo Correia aqui ele já tinha perguntado sobre os pinguins pra falar do pinguim imperador que no filme Happy Feet eles se comunicam por pelo canto é verdade ó peraí José Maurício tô voltando aqui pra achar a pergunta deixa eu passar pra dar um olá José Maurício Barbosa de Valença, Bahia legal um grande abraço tem bastante na Bahia pode pode ir no parquinho amor é bom dos pinguins é verdade ó assim a gente tem obrigada a gente tem no mundo todo perto de 20, 22 há uma discussão de espécies diferentes de pinguins a maior é o pinguim imperador que é amarelo na face também existe outro que é o pinguim rei que também tem essa face amarelada e tal são bichos grandes né chega um metro e vinte o pinguim imperador e o mais comum pra nós aqui do Brasil é o pinguim de Magalhães que é mais lá da Antártica até na Patagônia da Argentina ele chega até o Rio Grande do Sul na época das migrações de cardumes de peixes, anchovas e outros eles migram e muitas vezes chegam na costa brasileira até em São Paulo, no Rio de Janeiro enfim tá bom? Bom, o pinguim eles se comunicam sim porque eles vivem em colônias em colônias grandes, pinguim imperador, colônias enormes pinguim imperador de região bem gelada o frio que eu falei que a gente tá passando aqui pra ele é calor então em regiões bem frias e eles, naquela colônia enorme de pinguins de toda espécie de pinguins, como que eles vão se identificar? pra nós é todo mundo igual, né? pra eles também tem que ter certa diferença e a diferença é com o canto, a vocalização então o macho canta de uma forma, a fêmea de outra o que eles tão falando a gente não sabe, né? mas aí eles vão se encontrando no meio do bando e aí começa o momento da corte que a gente fala pros animais que é o namoro deles e tal e depois é casalamento, criação dos filhotes e por aí vai então o pinguim, ele se encontra no meio da galera toda lá cheia de pinguins pela vocalização muito legal, né? bom, deixa eu falar aqui mais alguns olás Gustavo Potter Dino tá aqui com a gente olá Gustavo, manda um salve pro Gustavo legal, Gustavo, um abração, hein? tá com a gente aí de novo ó, o Eric Guedes perguntou pretende fazer um vídeo falando do Jurassic World Dominion? já tá no cinema, não assistimos ainda ainda não é de Águas da Prato, Eric, é da nossa cidade eu falo sempre cidade de Águas da Prato porque minha família de partes, a minha família daquela região a gente tem até casa lá, minha mãe então a gente sempre vai pra lá ainda não assisti, mas pretendo fazer sim muita gente reclama e fala da série Jurassic Park é bobagem, é algo assim que extrapolando a ficção meu, eu acho a gente sempre discutiu é ficção e você tem que assistir o filme nesse olhar de ficção só isso eu acho incrível eu tenho todos eles aqui em DVD menos esse último em DVD ainda e gosto bastante de toda a série até posso pegar pra mostrar e eu quero ver esse sim lógico, aquela visão que a gente tem que é um filme pra você se divertir e tal mas eu comecei a ficar eu sempre gostei de dinossauros eu comecei a ficar mais apaixonada ainda depois de 1993 com o primeiro Jurassic Park você assistiu no cinema ou não? você era muito pequena não lembro você assistiu no cinema eu assisti no cinema peraí que eu tô anotando os salvos aqui o Luiz da Minha Terra tá mandando Feliz Dia dos Namorados legal Luiz Feliz Dia dos Namorados também valeu Reinaldo Alves Raimundo Alves também tá dando olá nem eu entendi o que ler legal Raimundo e Andréia João de Valinhos a gente falou de Valinhos aqui também estão acompanhando ah tá o João um grande abraço João e o Everaldo de Arapiraca Alagoas ó Alagoas eu não conheço o tal de Alagoas ainda o Carlos Filho falando que conheceu o Marcelo Duarte na Feira Literária do Piauí que legal Carlos o Marcelo é ele tem um canal também no YouTube ele é um escritor fantástico jornalista o livro acho talvez mais carro-chefe dele mais famoso é o Guia dos Curiosos um grande abraço é legal o Marcelo é nosso amigo pessoal ó o Leonardo Simões chegando aqui vamos assistir a live então a gente vai falar de rituais de conquista no mundo animal então só lembrando a gente vai parar no ritual de conquista a parte do namoro a gente não vai falar hoje combinado? para os pais que estão assistindo ficarem tranquilos ó o Juan falou do já tinha falado isso do crocodilo marinho falar do crocodilo marinho vou fazer o Juan um vídeo sobre crocodilos marinhos eu gosto muito desses bichos mas já mencionei sobre eles em um dos vídeos um pouco mais antigo que eu falo dos maiores espécies de crocodilianos jacarés e crocodilos do mundo entre o nosso jacaré azul também nessa lista e ele e o crocodilo marinho é o maior e falei em outro vídeo também não vou lembrar agora mas já falei de crocodilo marinho mas vou fazer um específico sobre eles aí e ontem pessoal eu postei um vídeo sobre que muita gente estava pedindo sobre o lince canadense ou o lince do Canadá deem uma olhada que está lá no nosso canal muita gente gostou ficou bem bacana o vídeo mesmo falando sobre esse felino lindo vamos lá então já tem algumas perguntas a gente preparou aqui uma apresentaçãozinha para vocês para falar de uma maneira geral mas já tem aqui algumas perguntas ó teve um aqui do cor vídeo o Diogo perguntou do pavão é ele perguntou é verdade que as penas do pavão encantam a fêmea? e aí falar um vídeo sobre as espécies de pavões aqui eu não fiz vídeo de pavão? me lembre aí eu acho que eu fiz um curtinho para o Instagram mais curto eu vou fazer outro me vê eu tenho aqui na minha estante de coisas biológicas a pena do pavão deixa eu pegar aqui para gostar é eu tenho eu tinha eu tenho uma delas vamos falar de pavão uma ave incrível hoje é considerada já uma hoje é considerada praticamente uma ave doméstica que você pode ter no seu sítio fazenda em quintais grandes você não precisa da autorização de IBAMA para criar pavões eu tenho uma pena pequena aqui vou pôr bem perto da câmera olha que coisa linda parece pintada a mão eu adoro essas penas dos pavões a gente tem um pavão azul pavão verde que são domésticos já que é fácil e tem um pavão branco também que não é uma outra espécie mas com padrão todo branco de penas bom o macho ele tem essas penas aqui bem coloridas na cauda e a forma dele conquistar a fêmea é mostrar as penas ele abre a cauda em forma de leque uma cauda linda né quando está com todas as penas bem formadas bem bonitas novas penas novas quando ele abre aquele leque fica maravilhoso ele vocaliza bastante também estou com o canto dele na cabeça se eu não sei imitar não vou riscar é mais ou menos isso é isso e a fêmea não as fêmeas tem as penas bem mais apagadas e eu já vi trabalhando no zoológico uma fêmea lá tal com 5, 6 pavões machos em volta abrindo o leque fazendo aquele cortejo mostrando quem é o mais bonito e ela de boa até ela escolher um deles ela que vai escolher então a fêmea que manda entre os pavões ela que escolhe o macho tá bom o macho mais bonito e o que que ela repara o que que ela fica olhando quem tem as penas mais bonitas quem tá mais saudável quem canta mais alto mais forte isso mostra que é o macho com saúde porque ela não vai riscar e querer um macho fraquinho ah que preconceito não ela quer o que ter filhotes saudáveis por isso que ela vai escolher e ele tem que demonstrar que ele está saudável e as penas dos pavões mostram isso se ela estiver bem formada um bicho bem sadinho legal né aproveito pra mandar um salve aqui pro João Paulo de Braga que tá aqui acompanhando Braga em Portugal é ó que legal valeu João Paulo nós conhecemos Braga em Portugal Portugal é lindíssimo é um país maravilhoso com cidades lindas né nós conhecemos vários né no norte de Portugal na Serra da Estrela só não conhecemos o sul né lá pras praias mas ainda vamos conhecer vou falar o Renato o Juan falou que já viu os pavões azuis são lindos são mesmo viu e o Renato Green tá lembrando as pessoas de deixarem o like se você tá assistindo essa live deixa o seu like marca sua presença aqui deixando o seu like dizendo que você tá acompanhando isso passar o dia dos namorados com um casal animal a linha azul ó Simão Costa também vive em Portugal também Simão de Portugal bacana eu falei nós temos parentes minha irmã né meu cunhado minha sobrinha todos em Portugal e a gente vai sempre pro Portugal agora não tá dando né porque tá tão caro o euro que nossa mas é um país maravilhoso o Solange também o Solange também pediu pra deixar o like então valeu Solange obrigado obrigada ó então vamos compartilhar uma apresentação pra falar de maneira geral a Nays tá aqui com a gente também Maria a gente de Portugal a gente de Portugal pra todo mundo o que você ia falar? compartilhar aqui rapidinho algumas imagens que aí vai dar uma dica aqui também de espécies tem tantas perguntas legais aí embaixo depois eu respondo rapidinho ó você quer responder as perguntas primeiro? não sei lá ó vou responder algumas então pra não ficar muito pra trás como que é? o Diogo perguntou me diz entre as aves as que tem uma dança nas águas pra mim tão bonitas quanto a cauda com desenhos de olhos do pavão me diz qual é mais impressionante e bonita que dança na água ah tem diversas aves que faz aquele cortejo na água que dança na superfície cisne também alguns patos mergulhões assim de diversas espécies muitos fazem uma dança parece que anda por cima da água o macho abrindo as asas mexendo o pescoço é muito bacana as danças de cortejo assim lindíssimas alguém perguntou aí também qual a fêmea do jabuti o Carlos Filho então o Carlos a fêmea do jabuti o nome correto é chamada de jabota é o nome pra fêmea e tem diferença quando são adultos que o macho tem a parte de baixo a barriga dele que é o plastrão côncavo pra dentro eu tenho uma carapaça que depois eu mostro e o macho não é retinha a fêmea é reta então isso pro macho conseguir encaixar direitinho no casco dela e poder namorar jabota isso meu alguém ó o Pitágoras escreveu já bota legal Pitágoras é isso mesmo ó o Simão Costa perguntando aqui sobre o cortejo das aves do paraíso ah lindíssimas nossa Simão eu vou fazer um vídeo de aves do paraíso eu sei que todo mundo pede eu separei já material alguma coisa mas eu preciso ainda fazer o roteiro existem diversas espécies de aves do paraíso lá da Oceania é Papua Nova Guiné de algumas regiões assim na Oceania né é sul da Ásia e os bichos são maravilhosos estão entre as aves mais descoloridas e bonitas do mundo e com danças bonitas o macho ele demonstra com aquelas cores de penas assim faz danças pra cortejo né pra conquistar a fêmea e tem uma ave que pra mim se assemelha bastante as aves do paraíso que é o o galo da serra aqui da Amazônia existe duas espécies de galo da serra o peruano que é mais avermelhado com preto e o nosso aqui que é mais laranja e eles fazem danças também abrem uma clareira na floresta amazônica a fêmea é marrom marrom escuro ela é assim pra se camuflar no ninho quando ela bota ele fica camufladinha bem escondidinha no ninho não é laranja senão o predador conseguiria observar de longe e os machos ficam dançando e pra ela escolher quem é o macho mais bonito que mais abala o coração dela e é fantástico outra que dança também que é da Mata Atlântica e comum aqui na Serra do Mar perto de onde a gente mora é o tangará ou chamado tangará dançarino então os machos dançam também é muito legal porque eles escolhem um galho onde a fêmea fica pousada eles vão dançando e o último da fila vem dança perto dela e vai andando de lado vem outro e dança e eles vocalizam na hora que tá voando perto dela e pousa no galho é uma dança também muito bacana pra tentar conquistar a fêmea muito legal as aves são show em danças e penas tudo né não basta cantar ela ainda dança lembrando que as aves são os dinossauros atuais Marcio Silva parabéns pelos canais valeu Marcio muito obrigado deixa eu ver aqui mais aqui a Elza Meirelles tá acompanhando uma ótima tarde Elza é nome da minha mãe legal Elza você tá em todas muito obrigado por acompanhar o canal eu sempre vejo e você falando ó que legal temos um superchat obrigada João Matos tá aqui deixando um superchat pra gente valeu João obrigadão João Matos obrigada pelo apoio ao canal hoje mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre o seja membro do canal que a gente vai lançar em breve e vamos falar mais um pouquinho hoje no final então continue aqui com a gente até o final da live e ele faz medicina faz medicina mas nunca deixei de gostar de zoologia assisto com gosto ao canal abraço abraço João que bacana obrigada pelo caminho tem tudo a ver sabe que na faculdade a gente tem aula de anatomia humana você teve também eu estive na faculdade de medicina eu tive um ótimo professor de anatomia humana e ele levava a gente pra faculdade pro prédio da faculdade de medicina ABC e era fantástico eu aprendi muito com ele tem bastante muita coisa da anatomia humana com muitos animais mamíferos legal João abração é um tipo de zoologia né a gente tem um corpinho um pouquinho diferente mas a medicina é uma zoologia mais especializada na espécie humana obrigada obrigada pelo apoio João valeu João obrigada vamos lá várias sugestões de vídeo quando você procura posso falar da ararinha azul eu sei que pode tem gente aqui que tá pedindo a Juan pediu tinha outras pessoas pedindo ararinha azul vamos lá vocês viram essa semana que foram soltas ararinhas azuis que é a cianopsitis peaks na natureza como que é no começo dos anos 2000 essa ararinha sempre foi rara é uma espécie de ararinha ali da caatinga lembrando que a caatinga é um bioma brasileiro que só existe aqui ele é endêmico não tem a caatinga em outro lugar que é um bioma único e fabuloso caatinga significa mata branca que é de um seca mesmo mas tem chuva e essa ararinha quando Von Speaks o holandês no século 18 se não me engano ele descobriu essa arara identificou a arara e recebeu o nome até de Speaks em homenagem a ele ela já era bastante rara também no livro do Helmut Sik grande pai da renotologia brasileira ele fala disso e ela foi muito traficada uma ave muito traficada nos anos 2000 o último macho que vivia solto na natureza e fazia par com uma ararinha maracanã de outra espécie que ele não tinha mais outra parceira enfim era o único desapareceu talvez tenha morrido ou traficado também a gente não sabe e aí tiveram vários projetos de tentar reintroduzir na natureza na época tinha esse macho sozinho selvagem foi solta uma fêmea para tentar parear com ele não deu certo sumiram os dois e agora com esse projeto com esse grande projeto com o apoio de instituições de fora do Brasil elas foram construídas um viveiro enorme lá na Caatinga região de Curaçá sertão da Bahia e aí esses filhotes nascidos em cativeiro foram soltos agora eles tiveram uma adaptação nesse viveiro e foram soltos e a gente está muito para que dê certo a reintrodução dessa espécie na natureza eu tenho penas de ararinhas piques aqui porque eu trabalhei no Zoológio de São Paulo e perto desses bichos que tinha alguns indivíduos dessa ararinha lá a gente esconde a bagunça para mostrar só a estante mágica do Guilherme aqui enquanto isso eu vou falando o Maximiliano Carvalho falou que adorou o vídeo do Lince achou? achei uma delas eu tenho várias só para mostrar como curiosidade uma pena de ararinha azul piques de cativeiro lá do Zoológio de São Paulo na época que eu trabalhava lá está até escrito aqui não para ver? se eu não preciso ter spiques uma pena que eu guardo com muito carinho aqui nesse plastiquinho eu tenho outras aqui legal, né? eu tenho coleção de tudo tudo que é relacionado a biologia tem de monte aqui a Solange Terezinha o filho ou filha dela aqui mas na minha escola vocês me deixaram muito esperto geralmente em aula de biologia eu virei o melhor em biologia na escola nossa, que legal que ótimo bom saber ótimo, ótimo ótimo adoramos o Diogo falou lembra do filme Rio? sim o primeiro eu assisti só você assistiu todos? as meninas eu acho que gostei mais do primeiro mas eu vi o dois também ó peraí que ele falou lá em cima peraí que eu vou achar Diogo tá bom alguém falou aqui fala que ele fala do primeiro filme que ele fala das araras azuis a Blue o Blue e a Jade que eles no começo vocês não se gostavam muito mas porque o Blue cresceu domesticado e a Jade na vida selvagem e aí em algum momento eles se encontram acho que dá pra falar um pouquinho da questão de reintrodução de espécies porque quando ele vive o animal vive em cativeiro algumas coisas ele pode ter de instinto uma boa parte é instintiva mas outro ele aprende de conviver com outros animais da mesma espécie então por isso que é um desafio reintroduzir um animal que foi criado no cativeiro na natureza tem algumas coisas como se caçar sozinho ou até com questão de rituais também pra acasalamento pra reprodução da espécie ele pode ter uma perda é muito difícil tem uma luz estourando ali no vidro abre a porta se você deixar a porta aberta é outra aí ele não vai isso é realmente o Carlos aqui perguntou se eu já li o livro o livro Tubarão do Peter Benchile eu não sei pronunciar o sobrenome dele não mas eu assisti o filme de 1975 que o Steve Spielberg fez o filme ótimo ficou uma sensação na época da década de 70 mas li outro livro do Peter Benchile não sei a pronúncia como eu disse agora que chama A Ilha que é ótimo eu li era adolescente mas eu lembro até hoje uma aventura foi muito legal gosto muito gosto muito de ler e sempre apoio a leitura já que nós somos escritores meu livro novo está para sair depois eu falo a gente faz a live sobre ele o Eric Guedes perguntou aqui existe algum mamífero que não luta para conquistar a fêmea? que não luta? ah sim cachorro a conquista cães, lobos até que brilha mas assim a conquista dos machos em geral para conquistar a fêmea ele tem que demonstrar de alguma forma se tem outro macho ali tentando também conquistar às vezes sai luta sim mas se a gente pensar nos anfíbios por exemplo os anfíbios eles são noturnos não vamos pensar só em anuros sapos rãs pererecas eles vocalizam bastante vão coaxar o sapo ali para atrair a fêmea então eles ouvem muito bem tem esse sentido bem apurado da audição no escuro não teria como mostrar cores como os pavões que eu falei agora então ele tem que ser vocalizando e a fêmea escolhe um macho que está num lugar fixo lá vocalizando ela vai até lá ouvindo o canto eu falei esse é mais bonitão esse é meio fraquinho aquele eu gostei vai lá daí tem um abraço nupcial acho que não tem briga entre machos não tem um abraço nupcial ela começa a botar os ovos ele joga o espermatozoide em cima e fecunda esses ovos e acho que não tem luta entre machos entre mamíferos aí o bicho pega mais né aí depende do animal sai chifradas coices mordidas brigas feias por exemplo leões verdade alguns brigam outros não vamos lá morcegos brigam o Pitágoras está perguntando aqui não Pitágoras que eu saiba não nunca vi acho que não pode ser um exemplo de mamíferos que não brigam pode ser sem dúvida boa ideia ele já tem que fazer tudo de ponta cabeça brigar também uma complicação a mais alguém falou aqui o Thomas Guilherme perguntou o Thomas perguntou Guilherme é isso né existe traição no mundo animal sim existe aliás animais que formam um casal e ficam mesmo casal lindos até o dia que a morte separe não é tão comum em mamíferos bem mais comum em aves papagaios araras águias muitas aves muitos casais felipelicanos albatros pinguim eles formam aquele casalzinho lá e vão se encontrar todos os anos ficam juntos e são bem fiéis os dinossauros eram fiéis então pelo jeitão já que as aves são assim agora em mamíferos é bem raro em primatas que nós somos primatas também não macacos mas primatas isso só nos grandes primatas só no ser humano e ainda por questões religiosas culturais e não assim biológicas se for pensar em gorilas ele tem um harém de fêmeas chimpanzés brigam para querer acasalar geralmente o macho alfa mais forte do grupo ele acasala com todas mas aí tem traição que alguém perguntou a fêmea dá uma escapadinha vai contra o macho isso é comum entre grandes primatas orangotão também não tem isso então existe muita traição entre os animais ser muito fiel monogâmico ali é bem mais mais raro a porcentagem maior é de infidelidade eu vou dando salves aqui eu vou achar que eu uso o alas então o Loelson Floriano está aqui tudo bom legal salve legal grande abraço como que é o nome Loelson Floriano Loelson Floriano e o Elson agora fiquei na dúvida aqui se corrija a gente se não foi certo quem mais tinha aqui sempre da mesma espécie né o João Paulo está perguntando os animais que se encontram eles são sempre da mesma espécie tem os exemplos do Ligre acho que é isso que ele está perguntando aqui qual que é a pergunta sempre da mesma espécie o que que briga é isso que acasala sempre da mesma espécie né o João Paulo falou é João os que vão acasalar na natureza agora existe espécies diferentes que podem acasalar mesmo na natureza isso é comum em cativeiro o ser humano põe lá a erva com jumento para nascer mula o burro leões com tigres o Ligre eu já fiz vídeo disso mas existe na natureza também de de espécies diferentes acabaram se encontrando e acasalando eu fiz o vídeo ontem do lince canadense e mencionei isso porque na região no hemisfério norte Canadá Estados Unidos existem duas espécies de lince um que é o lince vermelho chamado também de bobcat em inglês procurem lá bobcat e o lince canadense aí existem outros lince lince ibérico mas na Europa essas duas espécies se encontram e nascem filhotes às vezes eles cruzam e nascem filhotes tem essa hibridização só que não é comum aparentemente os estudos que mostram até hoje eu falei isso no vídeo mostram que não afetou as duas espécies quando você começar a misturar demais pode afetar e não nascer nada ali você extingue os dois as duas espécies tá bom? Cláudio Monteiro do Nascimento de Maranguape do Ceará Maranguape hoje estamos bem na Nordeste até corações valeu valeu muito obrigado Cláudio Monteiro ó eu vi uma ali passou não lembro mais não serval vou fazer qual sei lá borboletas então vamos pra aqui de baixo borboletas podem ser cruzar entre espécies diferentes não essa que é a pergunta não sei dizer se espécies diferentes de infertebras de borboletas existe esse esse hibridismo aí porque às vezes a gente imagina nossa vai cruzar uma borboleta azul com uma amarela vai dar uma borboleta verde não necessariamente elas tem outras coisas que fazem reconhecer uma outra né mas pode já vi em vários animais acontecer isso pode acontecer também em aves eu já vi na natureza por exemplo que eu falei agora do tangará é quiroxifia caudata o nome do tangará né do tangará do sul que existe o pareola também que é do nordeste quiroxifia pareola os do sul aqui às vezes tem na natureza ele acasalando e nascendo filhote híbrido com outro passarinho chamado eu não lembro o nome popular mas é antilófia galeata que é o soldadinho o nome antilófia galeata cruzando com quiroxifia caudata tangará com o soldadinho porque as fêmeas de tangará às vezes vários machos dançando escolhem um os que ficam solteiros tentam se virar e às vezes cruzam com a fêmea de outra espécie e nasce na natureza sem interferência humana espécies híbridas assim é um exemplo que eu falei dessas duas aves o Fábio Monteiro falou olá amigos oi Fábio tudo bom legal Fábio obrigado olá ah lembrou um ótimo Fábio putz bem lembrado olá amigos tem um exemplar que hoje está empalhado de um híbrido entre o urso polar e o urso grizzly que é o urso pardo verdade Fábio bem lembrado é o urso golar que muita gente chama popularmente eu fiz um vídeo sobre ele procure aí urso golar animal tv coloca no youtube que vocês vão chegar nesse vídeo que eu mostro isso porque até por questão do desgelo né aquecimento global tal então os ursos pardos estão migrando mais para a região do hemisfério norte alasque mais para o norte e os os polares descendo mais estão se encontrando e acasalando e nascendo esse golar tem esse empalhado mesmo que o Fábio falou e de outros que foram encontrados também bem lembrado ótimo aliás o urso polar nada mais é que o urso pardo que migrou não há muito tempo para regiões mais ao norte e acabando tendo essa característica de urso polar com cabeça menor patas maiores para nadar tem uma pergunta do Renato Green vou procurar sua aqui Gustavo Potter está falando porque não está vendo minhas perguntas peraí que eu vou subir aqui para procurar enquanto eu respondo fala do Renato ele perguntou aqui tem um na verdade não é bem assim sobre sobre ritual de conquista mas vi um instagram de uma gringa que cria uma espécie de jacaré pequeno eles chegam a ter como pet jacaré os répteis sentem afeto ou reconhecem o tutor uma conquista humano animal olha pessoal muita gente de todas as escolas que eu vou com crianças falar dos meus livros e tal quando tem adoção dos livros eu visito as escolas ou faço apresentações aí avulsos falando de animais e o pessoal me pergunta isso ah cobra ah você tem tartaruga tem um jabutia na ajuda até que partida o jabutia ele reconhece você é diferente do que aquilo que a gente tem com cão e gato o animal mais domesticado no mundo são os cães foi o primeiro a 20 mil anos também então a gente tem muito isso de mamífero então mamífero você vai lá que bonitinho então ele reconhece cachorro vem abando o rabo tem reações e reconhece a gente e quer carinho gato também muitas vezes coelho então são bichos que reconhecem a gente ah eu tenho uma cobra em casa ela vai me reconhecer há uma grande discussão com isso ah ela sente seu cheiro reconhece mas não o que a gente sabe é que eles reconhecem a pessoa que alimenta eles com répteis isso é muito mais comum com jacaré pode ser também agora muitos répteis gostam de carinho muito sim a gente tinha a lisa que era um lagarto teiu que dormia no colo da raquel ela começava a fazer carinho na cabeça dela fechava o olho é o teiu papa ovo chamado em algumas regiões o teju é tiiu no nordeste então o lagartão nosso legalizado ela morreu velhinha então a gente fazia carinho e ela ia fechando os olhos gostava de carinho no buraquinho do meu moletom enfim então gostava de carinho então a gente fala réptil nunca gosta cobra não gosta cobra se vai mexer na cabeça dela mesmo a cobra mansa ela não gosta muito mesmo mas enfim eles gostam também muitos jabuti gosta de carinho muitos tem jabutis bem mansos então ele tem esse contato também mas é diferente de outro mamífero como o cachorro por exemplo achei a pergunta aqui do Gustavo ele está perguntando se trocar os animais de habitat natural então está mandando a bandeira da América do Sul manda ele lá para a África o porco da Serra da África o porco da Serra o ar do ar o porco da Terra da África para a América do Sul eles vão se adaptar será? pode ser Gustavo pode ser que sim pode ser que não agora adaptações trazer uma espécie de um lugar para outro ele pode se adaptar e pode ser geralmente é um grande problema como o sagui o macaquinho tem um pelinho os calitriquídeos tem uns cabelinhos para fora aqui está cheio em São Paulo onde a gente vai que a gente falou no começo do vídeo em Valinhos tem muitos aguizinhos que não é dali ele foi introduzido se reproduz bem não tem predadores e está lá é legal isso? não porque ele começa a predar bichos dali ou leva uma doença de um lugar para outro agora um tamandu a bandeira poderia se adaptar na África um lugar do porco da Terra do ar do ar eu acho difícil porque ele não sabe se defender dos predadores de lá aqui lógico tem onça pintada mas lá vai ter leões hienas cães selvagens muitos mais muito mais predadores do que o tamanduá reconhece sabe o porco da Terra talvez se adaptaria melhor aqui do que um tamanduá lá é difícil saber só colocando mesmo lembrando que nunca é um animal só às vezes a gente tem vários exemplos disso se eu levar uma espécie o que foi que levou para a Austrália coelho se eu levo essa espécie se eu levar essa espécie para lá para ajudar em tal coisa ela vai se alimentar desse animal não necessariamente não é uma pecinha quando a gente fala em animais em biodiversidade é todo o ecossistema então é o que ele vai saber onde ele vai saber se esconder onde ele vai buscar alimento como ele vai se defender de predadores o clima fonte de água então não é só tirar uma pecinha e colocar em outro lugar tem muito mais coisa envolvida o Ramon perguntou acho que várias vezes aqui amigos poderia viver juntos uma onça e um tigre no mesmo habitat não o predador de topo de cadeia assim onde tem eles não se encontram leões na África mas os leões indianos os asiáticos vivem em regiões diferentes do que os tigres de bengala vivem e essa aí briga e a onça poderia perder de um tigre se for uma onça macho adulto forte e um tigre macho adulto forte o tigre pode ganhar dela ele é bem mais pesado do Pitágora sobre borboleta a gente já respondeu sobre felinos então aproveitando que você está falando da diferença então vê o que é sobre fala um pouco sobre rituais de felinos rituais de o que mais chama atenção são dos leões vivem em bandos são dos poucos felinos que vivem em grupos quer dizer o único que vive em grupos grandes alguns outros felinos podem viver em famílias menores quantidade menores de bichos de indivíduos os leões não vivem em bandos até 40 50 animais o macho ele quando a fêmea entra no cio ou seja ela está pronta para reproduzir ele quer demonstrar que ele pode conquistar ela namorar ela e a conquista é aparência então a juba do macho é o que faz ele parecer mais sedutor para a fêmea então elas preferem os machos e é ligado isso ao hormônio que onde ele está bem saudável machos com a juba preta bem escura por isso que eu acho que eu falei isso em um vídeo em algum lugar eu já falei isso que eu vou contar agora é que no filme Rei Leão o Scar tem a juba preta e o Mufasa tem a juba mais loira as fêmeas iriam preferir o Scar com a juba preta isso que acontece na natureza os leões tem as jubas mais claras é que eles não estão no pico de hormônio de saúde eles estão um pouco abaixo e os com a juba bem preta são os preferidos das fêmeas muito curioso isso né alguém falou para fazer um vídeo sobre o Pássaro Lira o Pássaro Lira é um que canta muito o Pitágoras falou assim imita o som de várias aves há um concurso para ver quem imita mais o Pássaro Lira o Mainá asiático que imita também a voz de pessoas sons de celular um monte de coisa mas é uma boa ideia vou fazer sim Pitágoras vou anotar essa sua ideia também o Fábio falou que já viu um jaguar e um tigre numa jaula que botava o tigre para correr pode ser o jaguar na nossa onça pintada ele é muito valente é um bicho muito valente olha ali polivalente porque nada bem diferente de leões por exemplo escala árvores diferente de leões de dia até de tigres que são pesadões e a onça escala super bem onças na Amazônia na época da cheia vivem praticamente no alto das árvores nos galhos nadam super bem corre bem não é igual um leão por exemplo ela caça mais de tocaia de surpresa mas tem uma impulsão super forte uma mordida fabulosa porque ela morde na cabeça de jacarés quebra cascos de tartarugas da vacia amazônica então um bicho de ponta que eu acho que até deveria ser símbolo do nosso país na onça pintada eu acho essa bela laranjeira pra quem não sabe o Eric perguntou se nos zoológicos também tem essa situação do macho brigar pra conquistar a fêmea ou é mais controlada como funciona existe eu já vi isso com tigres assim tá tudo bem tudo bem do nada quando a fêmea começa a entrar em período reprodutivo machos brigando aí brigando e pode sair briga feia na natureza isso acontece muitos se machucam pode até morrer pode ter um machucado que funciona no zoológico a gente não pode deixar acontecer isso senão você pode perder o animal perder o bicho perde um olho sei lá numa briga então tem que separar pra fazer o controle em zoológicos também o que que acontece tem que fazer o controle de natalidade o controle de quem que você quer que seja pai e mãe de determinadas espécies e os filhotes existe um banco assim também de saber quem é geneticamente compatível com o outro não é assim deixando aleatoriamente tá bom quais são as aves mais fiéis aí aqui é papagaio e araras os piscitacídeos mais do que os corvides o Diogo perguntou mais mais exemplo da aranha azul também né é o Carlos falou que leu a gente tá falando de livro né Carlin Caninos Brancos Jack London já li também que é ótimo excelente Jack London tem ótimos livros aqui da Mariana Ribeiro será que os dinossauros fizeram dança pra conquistar as fêmeas eu lembro do João Paulo perguntando é boa João Paulo mas sim provavelmente sim não é um família dinossauro o Dino fazia dança do casal tinha um desenho que passava um tempo atrás acho que tem ainda no Disney Plus que era o Dino da Silva Sal Dino da Silva Sal acho que não é assim em inglês como será que é Dino não é Silva Sal não não sei também mas aí ele fazia a dança do Tim Marcos mas provavelmente sim porque a gente vê nos répteis isso os jabutis por exemplo o macho começa a ir atrás da fêmea ele começa a vocalizar jabuti tem voz ele vocaliza as serpentes quando a fêmea elimina o ferormônio que ela está pronta para acasalar também os machos tem uma dança de muitas cobras muitas serpentes fazem uma dança de acasalamento entre jacarés também o jacaré para conquistar a fêmea na água ele começa a soltar bolhas e faz uma vibração dentro da água que ela percebe soltando bolhas com a boca enche os pulmões de ar mergulha e faz essa vibração e vai soltando bolinhas então existe acasalamento entre os répteis e as aves muito mais provavelmente os dinossauros também tinham essas danças imagina um t-rex o que ele fazia para conquistar as mãozinhas da mãozinha dá para fazer muita coisa não dá para fazer nada é o João Paulo desculpa eu falei a Mariana não é a mamãe é o João Paulo que está falando ah em inglês nossa que nome difícil Earl Smith Sinclair não sabia não aqui a gente muda bastante lógico é engraçado isso das traduções aqui né pessoal é tem que ter nos desenhos também igual a gente vê ligeirinho lembra o ratinho ligeirinho Speed Gonzales em inglês Speed Gonzales porque ele era mexicano mexicaninho vamos fazer outra de animais animais dos desenhos a gente já falou do Papalegos né como que é o que não em inglês eu não sei estou falando só dos desenhos é tinha aqui que eu tinha visto Marré Carolina alguém pediu para eu fazer vou fazer sim lindo né Marré Carolina macho tem as cores fabulosas assim são lindos eu sou apaixonado por aves foi ela que pediu é muito legal vou fazer vídeo dele sim tá na minha listinha e a Elza Meirelles perguntou existe roxinol mesmo? sim existe até um roxinol no Brasil chamado roxinol olha que legal roxinol do Rio Negro que é lá da Amazônia é o nome popular roxinol mas é um tem um canto fabuloso muito bonito roxinol do Rio Negro mas é típico da Europa existe o roxinol sim tem até Romeu e Julieta né esperar o canto do roxinol muito legal roadrunner é o papaleguas Fábio você participa com a gente da live de tradução dos desenhos roadrunner roadrunner é hoje vocês viram ah o Célio falou vocês viram as ararinhas azuis soltas hoje na Bahia sim Célio e eu já falei aqui hoje lá na região de Curaçá na Bahia deixar o sertão a cor do sertão é azul com as ararinhas agora tomara que dê certo tá todo mundo que ama a natureza assim como vocês torcendo pra que dê certo né e tem outra arara azul no sertão da Bahia aí é no região do raso da Catarina que é um cânion tal que é a arara azul de Lear de Lear que escreve eu tenho pena aqui também mas pra quem não viu eu tenho a peninha da ararinha azul quando eu trabalhava no Zoló de São Paulo uma delas eu tenho outras vou sortear tô brincando aí não né você não precisa de Spix nossa tem tanta pergunta aqui vamos tentar fazer daquele jeito rapidinho que hora são 10 minutos eu tô meio com o nariz entupido desculpa só sempre que eu nado eu fico assim aí demora um pouquinho vai desentupido um pouquinho eu nadei de manhã meio fanhoso meio fanhoso o diabo da Tasmânia você sabe se tem alguma o ritual de acasalamento o diabo da Tasmânia não sei como é não eles são tão encrenqueirinhos né é são meio mas tem né dá pra fazer barulho fazer uma pergunta pra vocês e porco espinho como que eles namoram alguém fica espetado como que é chega aqui meu amor ai ai não dá como é que é contem aí vocês vão fazer um vídeo sobre plantas algum dia alguém perguntou aí ai peraí 3D8 vocês vão fazer vídeo sobre plantas algum dia boa ideia eu tentei misturar uma vez no quadro que eu quero retornar que é o notícia animal apesar de ter o nome notícia animal eu falava às vezes sobre plantas sobre curiosidades a maior árvore do Brasil eu falei uma vez a maior árvore do mundo vocês sabem qual que é não olha no Google aí não vale qual que é a maior árvore mais alta no mundo e qual a metragem só se eu falar a metragem já eles falam 115,5 115 metros qual o nome dessa árvore espécie dessa árvore e onde que tem não é no Brasil uma dica peraí então porque os escorpiões brilham na luz negra que eles tem uma substância na 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 camada de proteção dele que reage com a luz por isso que ele acaba brilhando na luz negra no exoesqueleto no exoesqueleto obrigada pela palavra amor só lembrei da substância ó é verdeano de cabo verde acho que são elas que voltaram Gabi é boa tarde pessoal sou de cabo verde um grande abraço Elias olha que legal ter os países que falam a língua portuguesa de cabo verde Elias é cabo verdiano de cabo verde desculpa aí eu falei você era verdiano de cabo verde falou isso? falei é o Elias de cabo verde de cabo verde é eu achei que verdiano era o nome me desculpa nós ainda não conhecemos o continente africano queremos muito muito então e aí perguntaram sobre o evolução da a sequoia isso viu Mara exatamente na América do Sul nos Estados Unidos na Califórnia a sequoia sequoia gigante tem um parque lá não conheço ainda também você também não né não da sequoia gigante 115 metros já pensou você perde uma árvore de 115 metros e no Brasil também a Mata Atlântica eu acho que é o Jequitibá as maiores a Amazônia as Castanheiras e a Sumauma as maiores brasileiras assim incríveis né ficar perto de uma árvore gigante ó Elisa respondeu sobre o porco espinho aqui que acho que não porque o porco espinho é só em cima né se não não teria filhote nunca a espécie teria extinguido eles só ficam com os espinhos peraí que eu vou pegar espinho como que eles se acasavam enquanto isso então eu vou falar com dinossauro peraí gente interessante falar da evolução das plantas desde as briófitas até as angiospermas muito legal Fábio bem técnico né teria que ser é aí o papel de tradução ó o Anderson Lourenço deixou um superchat pra gente quando você procura o espinho aqui não é pra me espetar vamos lá peraí Anderson que a gente já vai falar do seu superchat obrigada desde já valeu Anderson quer que já respondi esse ou não fala do espinho vamos lá porco espinho que eu falei agora como que eles acasalam namoram com esse monte de espinhos esses são espinhos eu tenho mais aqui de porco espinho africano vejam o tamanho na verdade nada mais vou pôr a pontinha aqui pra ver bem de perto será que vai focar vou na minha cara aqui ó bem pontiagudo na verdade são pelos do corpo dele eles são soltos né aqui porque ele não fica jogando o espinho como se fosse um darda olha a pessoa lá o bicho isso não ele arrepia os pelos deixa os pelos em pé assim vai eriçar eriçar que fala os pelos e aqui eu tenho de de Ouriço Cacheiro que é o nosso aqui roedor brasileiro ó pus um vidrinho aqui que são menores mesma forma também arrepia os pelos que são esses espinhos pra se defender então vem um leão pegar um um bicho desse africano ele vai ficar todo arrepiado e fica difícil de morder eu fiz um vídeo também dei uma olhada porco espinho africano versus vários animais eu pus lá com leopardos que até morreu um leopardo no vídeo que eu fiz com leões que espetam esse espinho pra ele tirar como é que faz na boca não é fácil e o nosso Ouriço Cacheiro também já vi com cachorros tal coitadinho porquinho espinho morreu mas defesa deles pra acasalar lógico que ele vai ficar arrepiado né pode arrepiar internamente mas se ele arrepiar os pelos arrepio do coração é mas aí vai espetar os o parceiro né não tem como Anderson Lourenço vamos lá valeu Anderson Anderson pelo apoio muito obrigado boa tarde parabéns pelo trabalho de vocês muito obrigado é verdade que existem mais tigres em cativeiro do que na natureza é verdade Anderson infelizmente e os tigres estão de cativeiro maioria nos Estados Unidos Estados Unidos são leis estaduais né lá não existe uma lei federal como nós e depende do estado não é proibido você pode criar animais silvestres animais exóticos e eles tem um grande problema que muitos bichos são soltos na natureza tiveram problemas tem problemas ainda com pitons a piton burmesa na Flórida com iguana também na Flórida o pessoal tem como animal pet né de estimação e acaba soltando e muitos criam grandes felinos estão leões e tigres os Estados Unidos estão cheios de tigres lá em cativeiro que aí começa aquela bagunça cruza um com o outro não sabe a genética de cada um origem deles e vão criando vira uma bagunça e aí você tem um bicho lá que parece um tigre só que geneticamente misturou subespécie tigre de mengala com um siberiano com um dijaba sei lá vira uma salada e isso não é bom pra espécie tigre na natureza que é tão ameaçada de extinção ótima pergunta Anderson muito obrigado tem outra pergunta alguém pode ser coia general servan é isso? é a maior árvore do mundo que legal a pitagoria eu não sabia que existia uma só com um nome inclusive mas bem lembrado bem formado e o 3d8 tinha falado pra perguntar como é a reprodução das plantas como é o ritual de acasalhamento das plantas tem também as plantas que tem flores a flor ainda mais é com o órgão sexual da planta de muitas plantas e aí existe a troca de gametas que a gente fala entre plantas só que ela não consegue tirar raiz vai lá abraça outra ela precisa de mensageiros ou os insetos por isso que a flor tem odor bem bacana ou tem néctar que vai atrair insetos abelhas borboletas durante a noite atrai morcegos os morcegos néctarívoros que gostam de néctar vão lá sujam entre aspas a carinha deles de pólen voando pra outra flor da mesma espécie daquela planta e leva esses gametas vai fazer reprodução ou também pelo vento ou enfim a forma de reprodução das plantas é bem variada e muito legal muito legal beija-flores também fazem essa polinização muito legal vamos lá acabando falta cinco minutinhos vamos fazer como dragão namora é só assistir o como treinar seu dragão tem ou três né que tem até um mas Elias o dragão de Komodo boa pergunta o dragão de Komodo da ilha de Komodo lá na Indonésia eles vão acasalar eles precisam ter um ritual e os machos ficam enormes e eles acasalam chegam perto da fêmea e tal e vai ter o acasalamento como é o ritual deles como ele faz uma dança alguma coisa assim eu não sei dizer na verdade mas existe certamente alguma coisa um namoro antes deles terem a fase de acasalar mesmo a Vilmara falou dá pra fazer um vídeo sobre a coevolução de ospermas e insetos muito legal dá pra fazer mesmo e mamíferos também a maioria dos morcegos por exemplo é polinizador ou frugível então também ajuda o insetívoro que ajuda bastante os insetívoro são menos que o mínimo é o que se alimenta de sangue três espécies só das mil e poucas só três tem um papel muito importante também na polinização muito importante muito tem gente que mata morcegos só por ver isso enfim vamos lá mais uma sobre árvores na verdade botânico hoje tem como tirar uma árvore adulta de um lugar pra plantar em outro o transplante de árvores é muito caro quem faz e por que não é melhor derrubar logo? vamos lá 3D8 é possível isso? é eu trabalhei no projeto desse na marginal Tietê aqui em outros locais da marginal Tietê aqui na cidade de São Paulo quem é ou já passou conhece a marginal Tietê tinha muitas árvores lá adultas quando foi fazer a duplicação da pista ali uma modificação na pista teve que fazer esse replantio não é fácil mas é possível eu não lembro a porcentagem agora mas muitas árvores adultas a gente conseguiu replantar em outro lugar e pegaram como que acontece isso? tem que fazer uma cova muito grande em volta vai cortar muitas raízes e vai tirar o máximo possível de terra para levar para outro local e acaba muitas vezes quebrando e cortando a raiz principal que é o pinhão que a gente fala popularmente e aí cortando aquilo lá pode ser que ela sinta muito ela tem que ir para uma outra área já pré-determinada bastante irrigada bastante fértil o solo ali mas é possível sim fazer isso e é bastante caro nesse projeto que eu trabalhei era feito com guindaste muitas delas e o aluguel de um guindaste não é nada barato mas é possível agora o melhor seria cortar? depende algumas espécies são raras ou você cortar um jatobá adulto que demora 60, 70 anos para crescer vamos tentar o replantio é algo caro mas válido sim eu sou a favor depende vai passar uma rodovia onde vai ser uma ferrovia onde tem um jequitibá milenar o mais fácil é desviar mas se não for possível eu sou a favor tentar fazer o transplante da árvore adulta os peixes como funciona para arrumar uma namorada o João Paulo está perguntando aqui também tem também a corte dos peixes muitos levam pedrinha constroem um ninho para tentar conquistar a fêmea depende da espécie de peixe então com pedrinhas corais ele vai fazer um ninho para mostrar um lugar protegido e tentar atrair a fêmea para aquele local existe isso sim isso de construir algo e atrair a fêmea muito bacana que eu tenho um vídeo sobre isso que é uma ave chamada de ave arquiteto pássaro arquiteto que é australiano que o macho constrói um palacete para atrair a fêmea e muitas vezes usa a cor azul que é a cor que as fêmeas em geral gostam mais e fazem um cenário assim então uma construção super bonita para atrair a fêmea ali para ele chegar perto dela depois ele tem uma dança ainda para tentar conquistar então uma construção de algo assim que atrai a fêmea entre chimpanzés lembrei agora muitos machos levam frutas para a fêmea então ele consegue pegar frutas locais e levam para a fêmea que é a forma de conquista também levando lá frutas e ela olha que legal ele é muito bacana comigo vamos falar um pouquinho de membros do canal vamos lá já dá um spoiler deixa eu beber água gente a gente está aqui ensaiando gestando membros do canal principalmente porque a gente quer oferecer o melhor e o que a gente oferecer a gente quer cumprir óbvio é uma exigência do youtube inclusive deixa eu pôr aqui a gente no cantinho rapidinho então o clube de canais você é membro do canal animal tv então já vou rapidinho aqui falar dos benefícios que a gente está propondo e os valores para ter essa assinatura de membro do canal então como a gente pode ajudar um canal no youtube a gente pode como a gente falou aqui então ou claro deixar o seu like comentar participar das lives assistir os vídeos então isso são as melhores formas de ajudar além de quando está participando de live dá para deixar o superchat a gente tem um recurso novo agora que chama o valeu demais então se você está assistindo um vídeo e fala nossa que legal é como se eu estivesse pagando uma assinatura ou nossa eu assisti esse documentário no cinema na minha casa que legal então você pode colocar o valeu demais e tem o seja membro então é como se a gente fizesse parte de um grande clube de canais do canal animal tv que tem essa assinatura e a gente oferece os benefícios para quem é assinante então falando um pouquinho mais sobre os benefícios sobre os benefícios a gente já fez até um estudo de valores aqui então primeiro o primeiro grupo são três categorias uma delas é fã animal tv então para a assinatura é de 2,99 e ganho cheetos é isso? não, não ganho cheetos ela preparou tudo olha só não ganho cheetos mas então eu vou explicar que 2,99 olha um cheetos em promoção por exemplo dá esse mais ou menos esse valor então se você deixar de comer um cheetos em um mês você pode substituir esse dinheiro e investir no nosso canal sendo aí nessa categoria fã animal tv isso aliás comprar essas salgadinhas de pacote é horrível eu coloquei uma coisa que eu teria que diminuir também então a gente já faz isso outro você pode ser amigo do canal animal tv amigo ou fã ou amigo fã animal tv então é um refrigerante a menos no mês pelo nosso cálculo aqui e essa é uma grande novidade que você pode aparecer em uma live do canal animal tv então você mandaria a sua obrigada Vini ela fez tudo sozinha não sei nem por isso que eu achei que grava os cheetos não é isso que a gente está oferecendo mas a gente vai oferecer uma coisa muito melhor que o vídeo fica aí que os cheetos vocês vão ver então se você for amigo do canal animal tv você pode aparecer em uma live então a gente vai explicar direitinho para quem for membro nessa categoria e aí você pode mandar a sua pergunta via um vídeo e aí você vai aparecer fazendo a sua pergunta aqui nas lives do canal animal tv a gente vai responder a sua a sua pergunta ao vivo e mais então aí a categoria família animal tv que aí eu nem sei dizer para vocês até a gente colocou aqui o valor que realmente é um valor mais alto e aí o que a gente oferece logo de cara na verdade é ganha um livro autografado do Guilherme então essas são as categorias em breve tem livro novo a gente avisa inclusive quem tiver o Carlos perguntou falou que quer conhecer você aqui pessoalmente então quem sabe no lançamento do vídeo a gente não faz aí algum eu estou falando super enrolado no lançamento do novo livro a gente vai divulgar aqui também para vocês que acompanham o canal animal tv que é com o livro rapidinho é com o meu amigo o Ariel Milani que é um paleontólogo da Unicamp e a gente está falando de bichos bom depois eu explico vai quem sabe no lançamento do livro a gente faz um negócio legal e dá para conhecer as pessoas de perto e dá para conhecer quem mora aqui perto do ABC de São Paulo a gente faz essa divulgação com antecedência mas essas são as categorias para ser membro que a gente vai então de novo que é o fã animal tv 2,99 não é nada como ela pôs dá para comprar um cheetos então não compre cheetos e nem um bombom 2,99 por mês um cheeto a menos no mês um cheeto a menos no mês ou outra categoria amigo animal tv também 7,99 é bem baratinho a preço de um refri como ela pôs aí ou de outra coisinha e o família animal tv que é um pouquinho mais caro mas também depende é uma opção para vocês ficarem membros do nosso canal então a gente vai lançar isso aí daqui 15 dias é isso? é na próxima live isso beleza olha o Fábio já falou que vai ser membro Fábio estamos juntos além de membro é consultor é ótimo é parte esse já é a família honorária desde o começo o Vini Silva queria conhecer mas moro em Minas Gerais mas quem sabe a gente não se encontra ali por Poços de Caldas né cadê opa o Vini ah não pensei que ele tivesse escrito Poços de Caldas é eu falei às vezes Minas Gerais é pequenininho né do outro lado eu moro lá no Vale do Jequitinhonho mas tudo bem gente então na próxima live a gente vai fazer o lançamento que vai ser que dia a próxima live daqui a 15 dias do dia 26 de junho vai ser a próxima live do canal a gente vai lançar então os membros do canal seja membro do canal valeu e aí depois eu vou esse eu vou explicar depois então porque tem as categorias né você pode quer falar já fala depois a gente fala depois de novo então tá bom é que existe um selinho que você tem quando você é membro então os novos membros a gente fez aqui a categoria dos vertebrados então o novo membro vai ser um pequeno tubarãozinho assim que você se inscrever depois de um mês então vai ser um anfíbio peixes anfíbios olha a evolução né dos vertebrados vai lá é a tartaruga então depois de dois meses então uma tartaruga muda o selinho né peixes anfíbios répteis depois de seis meses como membro ainda do canal uma arara vermelha ali então você já vai ter o selinho da arara sempre que você comentar que você participar aqui no canal depois de um ano depois de um ano elefante então mamífero já é um membro de peso e depois de dois anos então você já vai ser nossa é o nosso mundo já faz parte do nosso mundo Animal TV já é o planeta Terra todo representado então essas são as as nossas categorias de membros o Vini tá perguntando o valor do livro depende do livro viu Vini tem porque tem o girafo tem torcicolo tem o resgate da tartaruga mistério da floresta amazônica criaturas da noite noturnas criaturas noturnas só da noite só da noite então depende do livro você pode adquirir pela internet mas esse já vem autografado já vai ser direto na sua casinha você vai receber no seu endereço então essa aqui é o que a gente sendo membro do canal nessa categoria é isso então mostra os livros qual que vai ser do autógrafo será que a pessoa escolhe girafa tem torcicolo que é o meu primeiro livro são perguntas curiosas sobre os animais várias, várias, várias por exemplo jabutis tartarugas e cárugados saem do casco para se acasalar olha essa também aqui os animais com nomes estranhos tem nomes estranhos lagarto língua azul urso de óculos e por aí vai macaco aranha parece mistura de dois animais esse é um dos livros o outro que eu tenho esse aqui que tá na mão da Raquel mistério da floresta amazônica mistério da floresta amazônica é a história de três amigos animais é uma historinha uma ficção então é um esquilo um macaquinho e um sagu imperador e uma coruja que vivem uma aventura na Amazônia o outro esse aqui o resgate da tartaruga história de uma escola onde as tartarugas vão visitar uma praia onde as tartarugas botam ovos e começa toda a aventura aqui cadê? aqui aqui eu conto mais informações de tartarugas tem uma foto minha aqui com o leão marinho e o último esse aqui criaturas noturnas os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros esse eu quis valorizar os bichos brasileiros que os biomas do nosso país vocês que moram em cada região do Brasil tem Mata Atlântico Cerrado Catinga os topas gaúchos pantanal enfim e aqui eu pus curiosidade de bichos da noite separado por biomas alguns mais famosos como a sussuarana lobo-guará outros que pouca gente conhece murco-tutu que é uma coruja enfim tá bom? são livros diferentes e a gente vai ver como membro do canal em qual categoria que entra que ganha o livro? é a categoria família animal mas deixa eu voltar porque eu esqueci de falar a Solange aqui que falou infelizmente não vai conseguir ser membro do canal sem problemas uma das coisas é a gente não vai tirar nada do que a gente já faz pra quem acompanha o canal a gente só vai acrescentar pra quem for membro exatamente porque se não falar não faço mais live agora se só for membro só se estiver pagando vamos dizer não é assim a gente vai continuar fazendo o que a gente faz mas a gente quer fazer algo a mais por isso que oferecendo o livro e tudo mais tá? e lembrando Fã Animal TV a gente só falou aqui do valor mas tem lives exclusivas para membros então além da live que a gente faz vai ter uma live exclusiva para membros uma vez por mês então vocês que vão decidir o tema o assunto como que a gente vai conversar além de promoções exclusivas então mesmo dos livros por exemplo tem um desconto tem uma promoção então a gente já vai divulgar pra quem for membro que tem prioridade e aí então essa aqui eu esqueci de falar da live exclusiva e das promoções pra membros aqui de quem é Fã Animal TV quem for Amigo Animal TV além de live exclusiva promoção exclusiva também vai aparecer uma live aqui do canal e quem é Família Animal TV vai ter live exclusiva promoção exclusiva pra membros aparecer na live e ainda ganhar um livro autografado então só lembrando que cada categoria leva as outras coisas junto tá? tem gente aqui ó Kiroplay falando que vai ser membro pode deixar então na próxima live a gente lança sem falta dia 26 de junho beleza quando vai ter o lançamento dos membros do canal João Paulo faz um livro só de piadas de animais eu sei um monte eu não sei João eu não sou ruim de piada boa ideia boa sugestão tá bom e o Carlos tá falando que tem todos esses livros legal Carlos depois a gente se encontra pra autografar quem sabe né o Vini gostou dos livros aqui obrigada Vini valeu e tem o livro da Raquel também tá por aqui o meu tá no quarto das meninas tem o almanac do fundo do mar também não tem problema Gustavo continua acompanhando a gente aqui quando puder se puder você é membro se não é como a gente falou a gente continua junto aqui fazendo as nossas lives fazendo os vídeos conversando com vocês que é o mais importante quem for vai ter algo a mais é isso tá beleza tem mais perguntas de animais de livros mas a gente continua é isso gente no próximo a pergunta do Gustavo qual é a pergunta do Gustavo a gente respondeu algumas aliás a Vilmara falou a Vilmara falou da ave que eu mencionei agora que pega plástico colorido canudinho tampa de garrafa é esse mesmo é essa mesmo passa no setim não é passa no caramanchão o nome popular ou passa no arquiteto ele pega isso mas naturalmente pegava flores pedrinhas coloridas insetos mas aí mora perto das cidades e começa a pegar lixo isso lá na Austrália estou procurando aqui Gustavo será que existia um antepassado do morcego na era dos dinossauros sim existia sim existia eu não lembro o nome agora mas existia são bichos bem tá bom legal gente bom qual é a coisa a gente continua conversando pelos comentários a live a gente encerra por aqui obrigado por comemorarem o dia dos namorados com a gente acompanhando assistindo com o namorado com a namorada assistindo sozinho então a gente está aqui fazendo parte da nossa família Animal TV então até a próxima live no dia 26 de junho daqui a 15 dias tá legal pessoal pessoal só uma coisa antes de duas coisas uma veja o instagram também é gui underline que é aquele risquinho para baixo gui underline animal tv e também deixe sempre like parece que está pedindo um like sabe por que? o youtube ele vê as likes se tem bastante like ele vai reconhecer esse vídeo divulga mais enfim é importante para o nosso canal para a divulgação manutenção do canal isso é muito importante às vezes eu tenho vídeo lá sei lá 30 mil visualizações joinha aliás joinha online 30 mil visualizações e sei lá chutando vai falar muitos vídeos eu vejo assim de várias pessoas vários canais 5 mil likes então se a pessoa gostou deixa não custa nada um joinha isso ajuda bastante o canal para o youtube tudo é são números e tal tá bom? era isso Instagram guia underline animal tv isso esse é no Instagram e a like que eu falei agora para o canal beleza ontem eu fiz o vídeo do lince canadense deem uma olhada lá quem não viu ainda que ficou bem bacana falando dessa espécie incrível de região gelada de neve e o próximo que eu vou fazer tudo dando certo é sobre um símbolo do Pantanal muita gente está pedindo de ave vou fazer sobre o tuiuiu tá bom? ave símbolo do Pantanal um dos símbolos o João Paulo falou que queria que a gente fosse professor professor dele lá em Braga quem sabe a gente não vai morar em Braga a gente dá aula em Braga em Setúrba em Guimarães obrigado João Paulo Axolot ideia de vídeo gente o que é melhor é que a gente faz as lives sempre porque nunca vai acabar o assunto então a gente continua fazendo as lives a cada 15 dias e fazendo uma vez exclusiva para os membros do canal certo? então na próxima a gente lança os membros joga os braços longe lança os membros beijo gente até a próxima tchau pessoal até a próxima valeu um abraço de tamanduá para todo mundo um abraço de povo tchau 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 t